Tem autoestima também, que eu acho que, vou dar um exemplo aqui na escola, que a gente vê bastante de autoestima, é alunos de estileto, que vem e não quer fazer estileto, porque eu quero dançar igual aquele professor, que é o Vinicius e tal, e é bem bacana, a gente vê a evolução dos alunos de estileto, que é assim, elas chegam, com qual sapato eu vou? A gente fala assim, ah, venha com algum de salto mais baixo, algum que você sinta confiante, que você tenha segurança nele e tal, e aí gente, daí sei lá, um mês, a pessoa já está com salto desse tamanho, a gente vai vendo a evolução do salto, a gente disse que a evolução da autoestima vai na evolução do salto, e é muito legal assim, que não é uma, não é duas, é sei lá, 98% das alunos de estileto, é assim, é muito legal, você vai vendo, você vai olhando, opa, cresceu, você vai ver um dedinho de salto, opa, já está no nível 1, nível 2, e assim, até não só no salto, mas também a postura, acho principal, a postura, as roupas também, né, é, a postura, o modo de se vestir, o modo de agilitar o cabelo, já vem mais maquiada, né, já começa a ser, você vê que a pessoa já está, a confiança da pessoa já está diferente, sabe, ela já sai de casa, tipo, é meu momento, vou lá e vou arrasar, né, é bem legal, e isso dá mais para ver, mais rápido do estileto, Acho que pelo tipo de dança, ser mais sensual, o salto, o Beyoncé, que é tudo uma coisa que faz, tem esse empoderamento feminino, né?